A Caixa paga neste domingo e na segunda-feira o Auxílio Brasil para as Pessoas com NIS, número de inscrição social, final 7 e 8. O valor mínimo do benefício é de R$ 400,00. O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento e o valor do benefício pelo aplicativo do Auxílio Brasil ou da Caixa Tem. Mais de 17 milhões de famílias são atendidas hoje pelo programa, que incluiu, no início do ano, 3 milhões de beneficiários. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Roberta Lopes.